Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal que eu já contei hoje com mais um babado dos youtubers pra vocês. E de 9 a 12 de novembro vai rolar a Casa dos Youtubers 2, comandado pela Camila Coutinho. No reality show vão ter youtubers aí muito famosos como a Fabi Santina, a Maju Trindade, a Luisa Corce, a Yasmin Brunet e tantos outros. Ao todo são 12 youtubers mais a Camila Coutinho. Também vai rolar a festa de 10 anos do Garotas Estúpidas aí durante o acontecimento desse reality show. E rolou uma promoção que levaria um youtuber iniciante pra conhecer a Casa dos Youtubers e também participar da festa de 10 anos. Vários youtubers iniciantes gravaram os seus vídeos e a vencedora foi uma cearense ao uso do canal Ursula Pink Woman. Deu treta? Claro que deu treta. Óbvio que deu treta. Ultimamente qual promoção não tem dado treta, pessoal? As pessoas começaram a dizer aí nos comentários, né, muitos seguidores lá do Garotas Estúpidas disseram na foto que anunciava a Ursula como ganhadora que não era justo porque ela não era uma youtuber iniciante visto que o canal dela já tinha mais de 84 mil inscritos e ela ser aí bem conhecida no meio da internet. Outros tantos defenderam dizendo que ela era sim uma youtuber iniciante e que no regulamento não dizia nada sobre o número de inscritos. A Ursula postou um agradecimento no Instagram dela dizendo que estava muito feliz de poder participar desse reality show e agradeceu todos os seus seguidores. E a Kéfera e o Gusto tem um novo membro na família. Os dois estão aí com um novo cachorrinho, uma nova cachorrinha que se chama Kylie. A sogra da Kéfera entregou do Snap que eles já estão com o filhotinho há mais de 4 meses, mas que só agora nos últimos tempos resolveram mostrar aí na internet. O cachorrinho aí, a cachorrinha Kylie, já tem até o Instagram que fez em pouquíssimos dias. Falando na Kéfera, ela participou de um jantar com o dono do Snapchat e agora tem a sua conta verificada no Snap. Por isso que do ladinho do nome dela tem umas carinhas de teatro. A Becca Bright vai fazer a remoção de uma das suas tatuagens. Ela tem no antebraço tatuado a palavra lindo, que era uma homenagem ao seu ex-marido. Ela falou uns dois meses atrás em vídeo que não sabia se iria cobrir ou remover a tatuagem, porque atualmente ela já não faz mais sentido na vida dela. Então ela optou por remover a tatuagem agora nos últimos dias e disse que o procedimento não dói tanto como ela achou que doiria. E a Nina gravou uma maquiagem aí do filme Trolls com as suas primas e postou no seu canal. Até aí, tudo bem, tudo bem. Mas ela fez um desabafo no seu Snap dizendo que estava indignada de como as pessoas poderiam ser tão maldosas em alguns comentários. Ela falou isso porque nesse vídeo da maquiagem Trolls, várias pessoas fizeram comentários muito maldosos sobre a Sofia, que é a prima dela, que é uma criança. Fizeram comentários bem maldosos, falando que ela era feia, que a testa dela era grande demais. Comentários muito maldosos e extremamente desnecessários. Em um dos últimos vídeos que eu falei sobre uma maquiagem de Halloween que a Nina fez, faltou eu mencionar quem fez a maquiagem, que foi a Nay Firenze. Ela tem um canal super legal aqui no YouTube, onde as maquiagens artísticas dela são incríveis. Ela fez um collab com a Nina e postou lá no canal dela. O canal é incrível, é uma maquiagem mais incrível do que a outra. E fica aqui então a minha indicação pra vocês conferirem no canal da Nay, que eu não falei no último vídeo. E a Carol Pinheiro está em Paris. Ela foi pra capital francesa a convite da Dove. E tá fazendo várias fotos e muitos snaps por lá. E o Luba gravou um vídeo falando sobre ele ter revelado a identidade do namorado dele aí, pra todo mundo saber. A notícia repercutiu tanto que foi parar até na Caras e no Estadão. Ele disse que não imaginava que daria tanto assunto aí a essa revelação, mas agradeceu a forma respeitosa com que a notícia foi tratada em todos os veículos. Ele disse também que esperava mostrar o namorado dele assim, de uma forma natural, no snap, pra que não gerasse tanto alvoroço. Mas como pudemos perceber, não adiantou. No vídeo ele mostra também os memes mais engraçados feitos pelos seus seguidores aí, por causa da revelação do namorado. Bom pessoal, esses foram os babados dos youtubers de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu joinha, ele é muito importante aqui pro canal. Também se inscrever caso você não seja inscrito. E lembrar que nos vemos aqui terças, quintas e sextas-feiras, às 8 da noite. Eu também encontro vocês nas minhas redes sociais, onde vocês podem ver muito além das fofocas sobre a minha vida e também um pouco aí da minha intimidade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.